A Tarde é Show. Presta atenção, porque hoje o programa tá bom demais. Obrigada, maravilhosa. O programa tá show. Você que é show, linda. De segunda a sexta, às 17 horas, com apresentação de Nani Venâncio. E agora é Cisne Negro. Respira. E o... A Tarde é Show. Aqui na Rede Brasil, uma TV ligada em você. A Tarde é Show.